Olá pessoal, hoje estou aqui na Rodrigues dos Santos, esquina com a Rua Oriente, e nós vamos ver o que nós encontramos nesse pedacinho da Rodrigues. É uma rua com muito movimento, com o pessoal totalmente estressado nessas alturas do campeonato, bem perigoso de se andar por aqui, mas mesmo assim vamos ver o que nós encontramos. O que é esse infantilzinho aqui, é shortinho, R$ 5,00? Muito legal, hein? R$ 5,00 também. Aqui nesse pedaço é bem forte, é infantil, tá? Então vocês vão encontrar bastante coisa em infantil por aqui. São várias bancas, uma ao lado da outra, sempre com esses artigos em infantil. Bluzinhas de moletom, em sua grande maioria. Pra quanto isso aí é grande? Pra quanto essas bluzinhas aí? Gente, acho que ele não quer falar muito não, ele tá aqui na minha frente, mas ele não tá com muita boa vontade não, pessoal. Aqui é assim mesmo, uns são simpáticos, os outros nem tanto, e por aí vai. Eu tava falando, pessoal, aqui uns simpáticos, os outros nem tanto, mas esse aqui já tá em casa. E pra quanto isso aqui é grande? R$ 20,00, R$ 18,00 no atacado. R$ 20,00, R$ 18,00 no atacado. Vamos dar uma caminhada. De pedacinha aqui vocês vão achar muita coisa, muita coisa mesmo, infantilzinho, é bem forte. E aí moça aí, esse aqui quanto? R$ 10,00. R$ 10,00. Vamos ver essas calcinhas. Aqui tá R$ 5,00. R$ 10,00 já tá o preço, graças a Deus. E vamos que vamos. De R$ 4,00, R$ 2,00 por R$ 15,00, muito bom. Aqui R$ 20,00. Deixa eu mostrar essa blusinha aqui que tá bem bonitinha também. R$ 12,00. Aqui tem um fraquinho de R$ 15,00. Esse aqui é o mãe, olha que legal. Vocês tão falando tal mãe, tal filha, né? Ah, que bacana. É tua essa daí? Ah, deixa eu ver aqui. Esse aqui é muito legal. É melhor tirar do moliquim. Como é que é assim? Eu trabalho com a linha de infantil. Seria 2 por 15. Tá. E se quiser fazer a banha aí, o adulto é 15. Aí sai R$ 23,00 o conjunto. Ah, R$ 23,00 o conjunto, tá. Tira a foto aí, R$ 5,00. R$ 5,00 aqui. Pronto. E o carro quase me atropelando aqui. Vamos lá aqui, gente. Vamos lá. Muito bom, hein? Muito bom. Esse aqui eu filmei, mas quanto que é isso aqui? Quanto? R$ 12,00. R$ 12,00. R$ 12,00 é um bom preço, hein? Muito legal. Bom, vamos que vamos, pessoal. Esse aqui pra quanto, ó, grande? Essas peças tuas, quantos? R$ 10,00. R$ 10,00. Esse é R$ 8,00, manga curta. R$ 8,00, manga curta. Isso. Muito bom. Esse aqui vem de bebê. Muito bonitinho. Tá bem bonitinho a peça. Pra quanto esses aqui? Quanto? R$ 13,00. E essas aqui pra quanto, moça? Quanto? 15. Valeu. PMG, sim, aqui. Ah, pensei que era o dele. Tem PMG? PMG, então, assim. E esses aqui, quanto? 10 reais. 10 reais. 10 reais pra mim. Deixa ele falar. Essas calcinhas tuas, quanto? Duas por 15. Duas por 15. Muito legal. Mostrando o manequim aqui. Muito bacana. E vamos que vamos. É muito infantil por aqui, pessoal. Essa aqui pra quanto, moça? 5 reais. 5 reais. Muito legal. Muito legal. E esse conjuntinho, quanto, moça? 25. 25. 25? Esse aqui do Batman também? É o mesmo preço. 25 também. Então, legal. Bom, pessoal. Na Rodrigues dos Santos, eu vou ficar hoje só pelos infantis. Na próxima eu posso mostrar um pouquinho dos adultos, mas aqui o infantil, a rua é bem carregada de pessoal que traz o infantil, tá? Bom, então é isso, pessoal. Um abraço. Bom, então é isso. 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 Bom, então é isso.